A missão, a missão! Missão, a missão! Não pode não! Cheio? Tá bom! Oito pra cada lado! Missão ou missinha? Domingo é missão! Missinha! Missinha! Se não é uma missa, é uma missinha! Pede desculpa, Harvey! Pede desculpa! Estou até nas paradas, porra! Caraca, não gravei a Berk aqui! Ô, minha carreira não deu! Polícia, porra! Caraca, nós ficamos todos! Ai, eles lá no terraço, se liguem! César, não é sua estratégia? Polícia, porra! Fala! Bombeira! Mal, 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 mal! De boa, de boa, de boa! Minha na área da do posto, galera! Escolta tudo! Escolta tudo! Tá atrás, não! Polícia, porra! Caraca, porra! Que brisca! Caraca, porra! Polícia, porra! Caraca, eu tô ficando sem bala! Fala! Porra! O pessoal tá vindo pelo respaldo! Cai, cai! Ah, veterano maldito! Pegando! Atrás da lixera! Polícia, porra! Vai, 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 vai! Pegando, tá pegando! Ele tá atirando! Vai! Beleza, beleza, beleza! Batei, vai, 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 vai! Polícia, porra! Vocês! O que você fez? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vai, 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 vai! Bomba, bomba, bomba! Olha lá! Porra! Valeu, guerreiro! Vamos passar o roto! Olha a bomba no lugar, hein! Confia! Vê de baralho, porra! Porra! Polícia, porra! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ah, meu Deus, galera! Cadê vocês? Ah, ele perdeu o arco! Vai, vai! Ah, meu Deus! Ora já era! Ah, tá pegando! O fogueteiro está pronto, mané! Bora pro site! Bora pro site! Tem que ficar com ele, porra! Tem que ficar com ele! Vamos de cobertura, do site! Valeu, coberturo! Vamos passar o roto! Ae, cumpadinho! Tá mandando bem! Nem vi onde eu tava! Valeu, coberturo! Vamos passar o roto! Toma! Que nem é essa! Porra! Caralho, onde você tá quem? Ah! Capadinho! Muito boa! Muito boa, cumpadinho! Maldito! Caralho! Caralho! Que a gente vai tentar sufocar o respaldo! Oi, o arco! Ah, Matt! Boa, ele foi lá na hora! É, ó! Mandaram bem pra caramba! Estão estratégicamente bem posicionados! Fique esperto com a galera aí! Olha pra cima aí, po! Olha pra cima, hein! 100 de rádio! Só olhando! Valeu, fogueteiro! Vamos passar os outros! Passou a direita, hein! Ah, não passou a direita dele! Ah, tô passando a esquerda, a esquerda, a esquerda! Veste pra na direita do spawn! Ah! Ah, pô! 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 Caralho! Vaza, vaza, cara! Ele sabe onde a gente tá! Ah! vai na antiga aaaah pô veterano veterano ali do lado só olhando pra bandeira dentro do garado valeu veteiro, vamo passar o rosto ele levanta aí do respawn ars já foi, derrubei vencem vencem 0x vencem naaca do trator 20 e nao vencem vencem 1 vencem numero Não, vamos atingir aqui. Tirei! Criado! Que eu não tinha acesso aí atrás! E? Tá, deixa... Aonde? Ah é que é uma mulher falando que você tá queimando as coisas aí. Esqueci. Ah, é você? Caralho, eu não me vi eu de cara. Caralho, vaza, vaza cara. Eles sabem onde a gente tá. Ahn... RELLOI, cuidado lá! Ah, olha a lixeira, deixou Ah, bosta Ih, foi mal, foi mal, primeiro Que isso Quem me matou? Você vê como é que eu morri? Ah Tem que ficar entregar essa bandeira Tem que ficar morrendo pra pegar a bandeira Fundado? É Manda lá no chupo dos zap zap Vem limou Passou a direita Vem amarelo Chega mais, porra As velhas estão recarregando Inferno Ah, eu tirei Vou tirar o Marcel Caralho Caralho, basa, basa, cara Ele sabe onde a gente tá Isso aí Não é você É horário Vamos os policias, filha da puta Agora tão certo, meu Deus Tá me ouvindo aí, Quimby? Faz a experiência um treco de piroteio, hein É É nóis, o bom Esparger, morreu mais um Nossa, um corre no cintal, hein Opa, a gente tá mandando bem Vem, hein Ah, puta que pariu, caralho Vai Acaba com o rádio do outro É que eu sei que o Sabia que o arco tava por aqui É o Price É o Price É o Price Caralho É o Velho Vai, vai, vai Na esquerda Tá vivo ainda Price É que agora abaixou o preço Não, relax Aê, baixou o dólar Ah, não Vai, vai, vai Agora tá, ele tá parado Ah, velho Caralho É o Velho Vamos os policias, filha da puta Inclusive, hein Polícia, porra Opa, a gente tá mandando bem Cadê a Flag Tá mandando bem Perdeu o babaca! Merda droga que é uma bala Olha a direita que sai Eita! Meu Deus! Curei o azul! Ah! Abraçaram! Tomaram o terraço! Tomaram o terraço! Vai, 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 vai Eloy! Segura, segura! Reforço chegando, porra! Gente ali! Gente ali na varanda! Gente ali na varanda! Que bichato pra caralho! Eita! 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 Toma! Perdeu! Perdeu! Vamos passar o rodo! Quase que a Liga! Vem para eles! Caralho! Vaza! Vaza, cara! Ele sabe onde a gente tá! Ah! Boa, velho! Vamos passar o rodo! Vamos passar o rodo! Foda, Enem! Que foda, Enem! Que foda, Enem! Eita, mamãe! Eita! Eu tô com a nossa direita, hein, galera! Olha aí o... Que foda! Me vem, Val! Mandei do Ando, com Elias! Ah! O Rebeca cancelado! Eita! Olha! Não! 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 Caralho! Porra! Azulão furado! Ah, meu Deus! Ah, senhora, seu cagão! Ah, não é possível que tu passou! Puta que o pariu! Tô louco! Pegaram, cai burracha! Pegaram, que é raço! Caralho! Vaza, vaza, cara! Ele sabe onde a gente tá! Morreu, morreu! Terraço livre! Porra, essa porra! Bandeira, bandeira, veterano! Morreu, morreu! Bandeira, morro! Entra! 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 Corre lá, cara! Corre lá, cara! Corre lá, cara! Vaza! Não vai correr aí! Vamos explodir esses filha da puta! Vaza! Esperando lá na sacada! Tem que olhar! Caralho! Traz, hein! Passou na... Que raço, poxa! Traz, hein! Que raço! Que raço! Fala! Peguei a luz! Caralho, vaza, vaza, cara! Eles sabem onde a gente tá! Que raço! Não tô pegando nada! Que raço, porra! O que faz que vai subir? O que faz que vai subir? Ah, merda aqui, bê! Eu conheço uma outra garagem! Eu conheço uma outra garagem! Ah não! Polícia porra! A bandeira! A bandeira! 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 Caralho! Que perdi! Ah, vai cá! Vou pegar a bandeira! Polícia porra! Eu cheguei! Vai pegar! Valeu fogueteiro! Vamos passar o fogo! Coloco, mete pelo resbalto! Polícia porra! Bandeira! Vou pegar, vou pegar, vou pegar! Caralho, curaram a bandeira! Por acaso vocês já pegam! Merda, policial pra caralho! Caralho, vaza! Vaza, cara! Ele sabe onde a gente tá! Metade da bomba, metade da bateria! Ah, não acredito que eu vou bater aqui! Caralho! Alguém curta da bandeira aí! Tô com o Bambi! Eu tô na bandeira! Puta bomba logo! No fogo! No fogo! No fogo! No fogo! No fogo! Vamos explodir esses filha da puta! Peguei o que? Maldito! Bandeira! A bandira, porra! Olha! Caralho! Caralho! Caralho na nossa garagem! Caralho na nossa garagem! Caralho! 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 Eu tava só na bandeira mamão-migo! Mas eu ia queria! Tem que pegar esse porco também! Uma bandeira, porra! Bandeira é que é que é uma minha questão! Tem que ir um monte pra pegar! A gente ainda não se é atuava! O fogo deve ter isso na planta mané! A bomba também! Ae chega mais porra! Ae chega mais porra! Não! Ae chega mais porra! Aaaaaaah! Tem que tomar um telhado lá Tem que tomar um telhado e a gente não entra ali não Boa gente Tem mais um... Uma bandeira porra! Sacou! Aoi ae! Ae galera na varanda e em cima do posto Tem que matar! Tem que tomar! Ae galera! Ae! Ae! Ninja na garagem! Uma bandeira porra! Ae! 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 Merda policial pra caralho! Ó, vamo plantar aqui Vamo passar o roto Não tem problema não Com a bandeira, porra! Merda, 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 merda Ó o cerco ali Não, cara, não, ficou Vamo lá, vamo lá Polícia, porra! Esquerda! Ó, ninguém gravou Boa time, boa time! Já baturaram a bandeira, caralho! Caralho! Só isso é, barico! Uma bandeira, porra! Ó como eles pegam a bandeira pela caralho Pelo furo! Vai lá! Ai, meu Deus! Quero ver! Porra, a porra! Que que é? Cudeu o helicóptero, caralho, me larga nessa merda! Como já era? Caralho! Boa time, me peça a flag, sai da espalda! Tá, que foi da cobertura! Ah, cadê a cobertura? Uma bandeira, porra! Caralho, pega tudo terraço! Ajuda, caralho! Caralho, vaza, vaza, cara! Eles sabem onde a gente tá! Ai, o chaco tá no terraço! Uma bandeira, porra! Uma bandeira, porra! Uma bandeira, porra! Ai, jamais! Recupera, recupera! Ae, chega mais, porra! Dava, Dava! Dava, me sai! Dava, Dava! Dava, que tem cobertura! Cobertura! Pode ir! Ele tá com uns quadros! Ele tirou lá, velho! Não, 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 não! Não, 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 não! Futsou, caralho! Agora é só fazer ali, vinha! Solinha! Pronto! Pega aí, gente! O cara passaram aí, ó! Respalda, gente! Cuidado aí! Pega aí, pega aí! Pega aí, então! Pega aí! Tô incômodo! Tô incômodo, hein! Ai, nossa! Eu não tô vendo nada aqui! Ah, meu Deus! Chega que a gente foi vivo arrumado! Vamos explodir esse filho da puta! Vamos explodir esse filho da puta! Não, eu não sou a cara principal! Chega que a gente foi vivo arrumado! Merda, policial pra caralho! Puta, foi mal, vim! Vim lá! Vim lá! Tem alguém que mandou no porto aí do lado. Ótimo, né, velho? Polícia, porra! Vou na bandeira, vou na bandeira! Vamos no direto, vamos no relato! Vamos! É o que eu faço! Vamos na frente, vem! Vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos! Eu sou eu, velho Morre, balaca Ai, bota O que é eu? Polição do caralho Cadê? Perdeu, combertura Vamos destruir esses filha da puta Sai, não é mundo Sai, mata, sai do mundo Ae Não, o Price do lado, vem pra ser o Price Ferraço é dele, gente Ferraço Apassou, apassou, recuperando, recuperando Porra Porra Carada pra caralho Porra, porra Polícia, porra Morre Ae, chega mais, porra Polícia, porra Polícia, porra Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, meu Deus Troca 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 Desculpa Correndo o comando Oh É, vai, 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 vai Valeu pro deteiro, vamos passar os dois Valeu pro deteiro, vamos passar os dois Caiu mais um Fudeu o helicóptero, caralho, larga o asso nessa merda, ajuda caralho, tô me furgando Quem já traz, tio, quem já traz Vamos morrer aqui, velho Ó, bomba atrás, lá, passou Pegando a bandeira, pegando, 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 pegando Pegando, pegando, pegando Pegando, pegando, pegando Pegando, 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 peg Bandeira, porra! Na varanda, na varanda! Chega mais, porra! Porra, inicial pra caralho! Bandeira, porra! Praia sempre! Praia sempre, conheço é um bote! É! Ah, caralho! Praia sempre! Segura, segura! Reforço chegando, porra! Coloquei na bandeira! 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 Mais um à direita, César! Lá no final da rua! Ah, ele tava do lado! É, eu vi! É, eu vi! Cima de você, Arvin! Lá no restaurante! Viu, porra! Polícia, porra! Vai, vai, vai! Pega e morre! Polícia, porra! Ah, aí, eu não fui matar e mataram! Cagabudo do rio! É o tiro do cego! Olha o risco! Caralho, vaza, vaza, cara! Ele sabe onde a gente tá! Lá no restaurante! Tirador lá no restaurante! Pode! Pode não, é o Prat! É o Prat! Ai, meu Deus! Tem volta, hein? É, mete! Vai, vai! Vai, vai! Pode cantar mais cara! E mata! A cara tá lá no respawn! Ah! Procata de novo! Polícia, porra! Bandeira, bandeira! Bandeira, bandeira! Bandeira, bandeira, bandeira! Não! Tá merda! Tá pegando! Tá pegando! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Tá pegando! Não pegou! Ah, não pegou! Ah! Puta que caixa! Caraca! Caraca! Ah, meu Deus! Tá pegando! Tá pegando! Tô mirando aqui no spawn hein, galera! Tô pegando! Tô pegando! Tô pegando! Ó, o Keep no spawn tá plantado! Keep no spawn tá plantado! Ah, pênalti. Foi toda esquerda. Ah, tem mais um. Ah, tem mais um. Ah, tem dois. Caralho, vaza, vaza, cara. Ah, médico, é o cheiro. Ah, cadê o plano? Ele tava lutando esse papo. Atrava a gente. Vai cagar, gente. Ele nasceu. Mete na bandeira, mete na bandeira. Chegando pra esquerda. Caralho. Acho que ele tava bom. Ah, gente. Chega mais, porra. Fica da babaca. Eu não sei era, hein? O quê? A porra, ah? Vamos lá, gente. A bandeira tá bem protegida, hein? A bomba já era. Boa. A bandeira tá bem protegida, hein? Não, mete o cheiro pra esquerda de novo. Tá bomba. E aí a arma travou, cara. Me arma travou. A minha arma travou, não tirava mais. Confiria. Ah, ele é bom, né? Ah, ele é bom. Ah, ele é bom. Ah, ele é bom. Ah, meu Deus. Ah, isso. Vai, minha garagem, sabe? Ah, caralho. Eleva, tem que ser aqui dentro da lateral e a gente tem que dar uma bandeira, porra! Ah, não! Botaram de novo pra cima e pegar! Puta aí, mano! A bandeira, porra! Nem do posto! Aê, chega mais, porra! Uma bandeira, porra! Que louco é nóis! A esquerda! Ah! O que é que ele está pronto, vai ver! A bandeira, porra! Cuidado pra que ele tem bomba aí, gente! Cuidado pra que ele tem bomba aí, gente! Qual é que ele anda? Cuidado pra que ele tenha... Cuidado pra que ele tenha! Ah, vai te solto pro outro lado, olha aí! Bua, velho! Bua, velho! Ai, meu Deus! Ai, cadê? Alta, velho! Vem, cara! Eu vou fazer o meu giro de muito bem! depois que eu morri ah, loucura! É possível, gente! Merda, tô brincando lá! Muito lindo! Vai alguém na bomba aí! A gente tá mandando bem! A gente tá mandando aí! Fudeu o helicóptero, cara! Fala no máximo essa merda! Ae, chega mais, porra! Vai! Gente, desarma aí! Fez a arma, fez a arma! Ah, não vi! Um chamado! Já era! Tava sem vamos faz! Ah, se soubesse... Um minuto, galera! Vamos perder um! Ah, não é possível, galera! Não é possível! Ae, cumpadre! Tá mandando bem! Não! 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 Vamo, vamo, vamo! Vamo, 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 vamo! Vamo, 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 vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, 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 vamo! A gente sabe onde a gente tá! A gente tá no respawn! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! Tamo botando pra foder, mano. Tamo botando pra foder, mano. Merda, merda, merda! Merda, policial pra caralho! Ó, bota lá, bota lá no direito! Tamo mandando essa porra! Valeu, piqueteiro. Vamos passar o rodo. Valeu, piqueteiro. Vamos passar o rodo. Fazer uma defesa tão forte que eu também. Porra, cara! Que merda! É um comando, caralho! Vão se foder, bando de filha da puta! É um comando, mano. Perder uma bomba logo, perder um... Espira aí que tem mais! Vai te matar, gente! Vamos fazer uma merda, porra! Objetivo, esquerda! Fica na merda! Tem que tomar o posto de gasolina. Fica no posto de gasolina... A direita. Paraí. Tira! Tem que tomar o posto de gasolina. Tem que tomar o posto. Tomar o porra do posto. Caralho de escolhimento, frente ao posto. Ah, cadê? Ah! Uma bandeira, porra! Não, não, não. Viu? Não, não, não. Peguei! Certo não, não! Certo! Ei! Tira da puta! Ei, dentro da garagem tem! Tem mais um! Aí, tem! Chegou! É direito! É direito na baranda! A baranda da casa de... Tic toque, viado! Na varanda da casa dos jogos Oh! Tem 2 lá Kenji cheguei na bandeira Desperte Oh! Vai, vai, vai Vai pra bandeira, gente Cesar Vai pra bandeira, porra É a dinheira, vai lá, vai lá, galera Pô, fica aí atrás da gente, matando por trás Tem dinheiro no restaurante, matando por trás Mataram pra um restaurante Tá pra comprar ele Não, não, não Precisa tomar aquele telhado ali Caraca, eu vou municionar uma hora Eu não tenho ação assim, cara É possível Puta que pariu Ai, tem um cara na varanda Ele é isso, ele é Feliciano Vai Vai Matei, Lolói O outro livro Avança com a bandeira, avança Pode avançar aí Vai, ninja Estou na cobertura, vai A gente pega a bandeira, velho Tem 2 atrás de cara, não chega Limpa A bandeira, porra Tô Tava 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 Tava, tava, tava Tem que tomar o telhado, velho Tem um telhado, a gente vai pegar a bandeira A bandeira não Tô Tô Valeu, vai ter medo Vamos passar o rodo Ai, eu tô 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 Tamo tremendous A Ai, meu Deus, morreu! Boa, Nilce, aprendeu! Muito bom, isso tá uma bandeira, porra! Puxa, presta atenção, se protege, pega a flag, puxa! Pega do lado do prédio! Ah, meu Deus! Gente, se tem nada a fazer, não tem cuidado que tá correndo com a bandeira. Vamos todo mundo olhar com a bandeira! Aqui, pro Thiby, tá no corredor! Thiby tá no corredor mesmo! Combinária, primeiro! Não vai direto na flag, não! Que pariu! Raios! Beleza, vamos lá, vamos lá! Vamos, cuidado! StarCross, essa varangina onde eu tô aqui, os StarCross! Descrito aqui! Beleza! Eles pegaram o nosso corredor, hein! Deu pro Thiby! Deu pro Thiby! Olha aí as costas! Cuidado, pro Thiby! Fica com a cabeça pra fora aí! Quando o Thiby chega ali atrás, hein! Tinho pro Thiby! Certo! Tinho pro Thiby! 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 Pegaram! Falei, né! Tinho pro Thiby! Falei, né! Falei pro Thiby! Ai, porra! Bora, bora, bora! Caralho! Vaza, vaza! Cara, ele sabe onde a gente tá! É, morreu! Vai ter uma porrada! Vai lá! Caralho! Vamos explodir esse filha da puta! Usa a granada, galera! Usa a porra da granada! Usa a granada! Fumaça! Cadê a porra da fumaça? Usa a porra da fumaça, caralho! Ganada, caralho! A bandeira, porra! Usa a porra da fumaça, caralho! Usa a porra da fumaça, caralho! Boa, cara! A tua bandeira, porra! Boa! Boa, 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 boa! Boa, filho! Boa, filho! Pô, tão me matando o respaldo, aluno! Tão me matando o respaldo de cara, bicho! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Não mata ele com o respaldo de eu, hein! Porque lá não mata ele! Morre, alemão! Vai lá, velho! Uma bandeira, porra! Boa, filho! Boa, filho! Boa, filho! Boa, filho! Boa, filho! Boa, filho! Bom, do preto! Policia, porra! Vai, vai, zoom! Ai, Locker, pera! Ai, deu... Ajuda aqui em B, porra! Bom! Que pariu! Que cara de obedientô... Ai, chama! Olha a bomba da regra! Copia! Polícia, porra! Firmar um TK! Tá mandando bem! Polícia, porra! Tomado porra, polícia! B é nosso! Caralho, caralho, caralho! Não! Com a bandeira, porra! Aaaaah, vi as coisas da não! Não tem! Não é possível que ele matou com uma esposa! Caralho, vaza, vaza, cara! Eles sabem o que tá! Caralho! Uma bandeira, porra! Caralho! Peraí, vaza, vaza! Onde cê tá? Caralho! Aí, profeta! Mais um, mais um, vira aí. Com a bandeira, porra. Com a bandeira, porra. Vamos, os polícias, filha da puta. Vamos, os polícias, filha da puta. Pega a bandeira. Pega a bandeira, porra. Polícia, porra. Segura, segura. Reforço chegando, porra. Pega a bandeira, porra. Olha a palma ali. Pega a bandeira, porra. Ei, chega mais, porra. Polícia, porra. Polícia, porra. Ah, pelas... Olha o cometeiro, vamos passar o roto. Tá bom. Não. Olha a palma da bandeira. Pega a bandeira. Ai, nossa. Vaza, vaza, cara. Ele sabe onde a gente tá. Cara, a galera, a gente... Uma cobertura na bandeira, mataram lá no respaldo, cara. Polícia, porra. Caralho. 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 Novo joão. Olha aí. Olha aí. Caralho. Polícia, porra. Valeu fogueteiro, vamo passar o dodo Valeu fogueteiro, vamo passar o rodo Ah, mataram, mataram Polícia porra Leva, leva, leva Vada Aê porra, vada esses animão de merda Fizeram cagada aqui, é pra prender É pra prender, faz caminar da próxima vez Pô, ativa Super rai Vamo lá, Marechal Falta com o Marechal Queimei minha comida à toa Puta que pariu Ahahahahahahahahahahahahahahaha Depois o pão não tá com a pancha É o comando caralho Vão se fuder bando de filha da puta É o comando caralho Boa time Aê porra, vai Não zague mão de merda Ele é torno Olha só, o TK Master tem primeiro, deu muito TK hoje, levei um dele, não vi não, não fez nenhum, acho que eu não vi nenhuma coisa aberração, uma aberração, levei um dele,